E atenção, cerca de 60 competidores participaram da prova de laço no encontro de muladeiros que está sendo realizado na cidade de Iporá. O Leonardo Gonçalves, ele se mudou para Iporá e vai mostrar o que rolou para a gente agora na tela do Balanço. As atividades do dia começaram na Arena de Laço, no Parque de Exposições de Iporá. As duplas iam se ajeitando para iniciar uma das provas mais emocionantes do Encontro Nacional de Muladeiros, o Team Hoping, ou seja, laço em dupla. Existe uma coisa que chama Handicap, que é uma classificação de nível de laçador. Cada Handicap corre um, dois ou três bois e corre uma final. Tem que laçar a cabeça e os dois pés, sem barreira, que é um sensor. Isso com o menor tempo? Com o menor tempo, é uma prova de cronômico. Com as regras bem explicadas, lá vão os 60 competidores para a prova. A cada boi que sai do brete, a dupla tenta laçar os animais com o menor tempo possível. Mas não é fácil não. Quando um consegue laçar a cabeça, o responsável pelas patas traseiras não acerta a laçada. Mas existe diferença entre a prova de laço, entre equinos e moares? Quem explica é um paulista que pratica esse esporte há mais de 10 anos. A diferença entre os moares e os equinos é habilidade, apesar que hoje em dia a genética está muito avançada. Então podemos dizer assim que a diferença realmente é só na agilidade. Mas o serviço também tem grande parte da genética que ajuda. O público marcou presença na arquibancada da arena para acompanhar a prova de laço em dupla. Durante o Encontro Nacional de Muladeiros, encontramos de tudo para moares. Como por exemplo, esses adereços aqui, conhecidos como tralhas. Mas como bom goiano, a gente chama de traias. Vamos ver o que tem de novidades aqui no encontro? Por aqui encontramos o estande de uma fábrica que surgiu há 10 anos. A fabricação é própria e para esta edição o Marcos trouxe faixas paraguaias, lenços peitoral e cutucas. Que mais se parecem com celas, mas são fabricadas para moares. A gente trouxe cutuca, que é o que mais vende. Aí tem as outras coisas, como lenço, chapéu de palha, faixa paraguaia. Aí de tudo um pouco, acaba... Tipo assim, fora isso tem diversas opções. Que às vezes a pessoa não é bem muladeiro, mas acha que na festa interessante leva. As cutucas variam de 750 a 5 mil reais. E olha que foi nessa terra promissora que o Marcos conseguiu vencer na vida. Graças aos muladeiros. Eu cheguei para Iporá em 2012. Eu morava em Goiânia. Aí em Goiânia mesmo, eu tinha um vizinho que era daqui. Meu vizinho falou, rapaz, vai para Iporá, que lá vai ser bom. Aí eu acabei vindo para cá. E há 10 anos que eu estou aqui. Os muladeiros na nossa família significa, assim, uma tradição muito linda. Então o muladeiro, assim, está no nosso sangue. Olha que legal, né? Um abraço a todos vocês aí dessa Iporá. Você que gosta da festa, uma estrutura super bacana. E que o Leonardo Gonçalves está trazendo para você todos os dias aqui no nosso programa.